Olá alunos, então na unidade 4 vamos estar falando sobre movimentação e musculatura. Uma coisa interessante da gente já ver logo a princípio dessa aula é que movimento não é igual a deslocamento. Alguns movimentos, claro, geram deslocamento, mas muitos animais césseis, como a gente viu lá na Zoologia 1, na Zoologia 2, são animais que são fixos a maior parte do tempo. E não quer dizer que eles não se movimentam, eles se movimentam, eles expõem, por exemplo, movimentam seus tentáculos, eles expõem sifões inalantes, exalantes, eles se movimentam dentro daquele estado fixo deles. Então eles podem, por exemplo, os poríferos, as esponjas, movimentam a água ao redor do corpo, por dentro do corpo deles, então eles estão fazendo o movimento, mas não estão se deslocando. Então isso é uma coisa importante e lógico, em organismos que são errantes, que são vagens, como nós, como vertebrados, por exemplo, que se deslocam e o movimento é transformado em deslocamento. Outra coisa interessante para a gente pensar sobre isso, em movimentação e deslocamento e locomoção, é que a gente vai ter que voltar àquelas ideias de metabolismo. Então a gente tem, a gente se alimenta, alguns assuntos atrás a gente viu isso nessa disciplina, existe então a tomada de alimentos, processos de digestão, metabolismo e o processamento, a absorção, transformação do alimento em energia, lembrando então que também precisa de oxigênio. Então associa aspectos da alimentação, aspectos da trocas gasosas e a glicose mais o oxigênio ali é que vai acabar gerando a energia que é transformada em trabalho mecânico, no caso desse assunto da disciplina, de movimentação e locomoção. Então vai ser energia transformada em movimento mesmo. Esse movimento pode ser o movimento da célula, propriamente dita, ou o movimento de estruturas. Mais uma vez, uma coisa que permeia toda essa disciplina é a relação superfície-volume, aquela relação em que as superfícies crescem ao quadrado, enquanto o volume cresce em proporções cúbicas, cresce ao cubo. Então, mais uma vez, animais pequenos e organismos simples, principalmente organismos protozoários e organismos pequenos, eles podem fazer sua movimentação ou locomover-se a partir de organelas celulares. Então, por exemplo, cílios e flagelos, coisas que a gente viu também lá na Zoologia 1, alguns protistas, alguns protozoários, utilizam-se de cílios e flagelos para fazer sua locomoção. E outros organismos, já organismos maiores, animais pluricelulares de maior porte, vão acabar utilizando movimentação baseada em uma célula especializada chamada músculo, chamada célula muscular, uma célula especializada em contração. Começando então com os movimentos celulares, pensando em organismos unicelulares, protistas, propriamente dito, mas também outras células. A gente tem aí algumas coisas que a gente precisa falar, que são sobre os movimentos celulares. Lembrando então, lá coisas da biologia celular, as células têm uma forma mais ou menos definida, algumas células mais definidas que outras, mas ela tem certa mobilidade. Então, a movimentação, correntes citoplasmáticas, plasma sol e plasma gel, que se movimentam dentro da célula, gera movimento na célula. Além disso, o citoesqueleto das células, temos aí algumas fibrilas, que a gente chama, e principalmente dois tipos diferentes de proteínas, chamada de actina e miosina. São fibrilas que formam o citoesqueleto da célula e elas têm a capacidade de contrair, de se contrair. Então, por exemplo, amebas, pensando em organismos unicelulares, mas também os leucócitos, os glóbulos brancos do sangue e dos vertebrados. Amebóstos, que são células ameboides dos poríferos, são células que se movimentam bastante, com movimentos ameboides. Além disso, células musculares, por exemplo, são células que são especializadas em contração, especializadas em movimentação, que em conjuntos formam fibras musculares, que formam músculos e podem estar agindo contra esqueletos, por exemplo. Falando então em movimentos cílios, movimento baseado em cílios e flagelos. É claro que para um organismo se movimentar baseado na movimentação de organelas celulares, essas organelas são pequenininhas, são microscópicas, Então, para elas conseguirem carregar um organismo, ou movimentar água o suficiente ao redor desse organismo, ele precisa de ter tamanhos pequenos. Então, bichos simples, bichos de tamanhos pequenos, podem usar esse tipo de locomoção. Professor, e a diferença entre cílio e flagelo? Então, a estrutura deles, a microestrutura deles, ou a ultraestrutura, a estrutura mais microscópica deles, é a mesma. O que vai fazer a diferença é, o tamanho, os flagelos tendem a ser maiores do que os cílios, o número de disposição deles pelas células, então, enquanto flagelos costumam ser poucos, um ou poucos flagelos, e dispostos em lugares específicos da célula, os cílios costumam ser muitos e dispostos quase toda a superfície da célula. Além disso, os padrões de movimentação dessas organelas, eles são diferenciados, enquanto o flagelo, ele cria uma corrente de água ou movimenta o organismo paralelo ao movimento dele, os cílios que estão agindo em conjunto, estão agindo em um grande número, eles movimentam o animal perpendicular ao cílio, mas paralelo, então, à superfície ciliada. Então, essas são as principais diferenças entre cílios e flagelos. Pensando em organismos com movimentos flagelares, Então, temos um grupo grande de protozoários, pensando tanto em organismos heterotróficos como autotróficos, então, também temos algumas algas unicelulares que utilizam de flagelos para se locomover. Temos também organismos que têm flagelos e que não se locomovem, mas locomovem, movimentam a água ao seu redor. Temos os poríferos, são os primeiros ou os mais basais entre os metazoários que utilizam a movimentação de flagelo de uma célula especial chamada coanócito, lembrando lá da nossa zoologia 1. Então, essa célula, essa célula coanócito, movimenta o seu flagelo e o conjunto delas vai gerar uma circulação de água pelo corpo do animal e ele vai estar acabando usando isso para respirar, para se alimentar, coisas nesse sentido. Além disso, os espermatozoides de várias espécies, de várias espécies animais, têm flagelos. Tem algumas espécies que até o óvulo tem flagelo também. É uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas existe também. Pensando em movimentação ciliar, também temos vários protozoários, organismos protistas, tanto autotróficos quanto heterotróficos que possuem cílios. Temos um grupo de protistas interessante, importante, chamado de ciliófora, portadores de cílios. Então, o mais famoso deles é o paraméssion, o chinelinho. A gente vê isso também lá na zoologia 1. E o maior organismo que se movimenta, baseado em batimentos ciliares, que usa os cílios para se movimentar, são os quitenóforos, que são parentes dos quinidários. Fazem parte do zooplâncton gelatinoso. São um filo menor, um bicho também diploblástico, assim como quinidárias, e que nos seus tentáculos têm fileiras de cílios. Esses cílios que vão fazer a movimentação desses bichos. Lógico, os cílios não são muito fortes, então esse bicho não tem condições de nadar contra a correnteza. Ele é um bicho mais planctônico, ele fica à deriva, mas ele utiliza os cílios para se locomover. Além disso, temos alguns outros animais, já um pouquinho maior porte, que fazem deslizamento mucociliar. Então, ele tem uma superfície em contato com o substrato, toda ciliada e também glandular. Então, ele secreta o muco e os cílios vão como se fosse deslizando por esse muco, ou caminhando por cima desse muco. Exemplo disso são os platiomintes turbelária, os platiomintes de vida livre, os nemertinos. Aí também temos gastrotrica, um outro grupo de bichinho blastocelomado. Também é um bichinho que tem o ventre dele ciliado e ele se locomove baseado nisso. Temos também nos moluscos e movimentação da água dentro do corpo deles, entrando e saindo das brancas através de batimentos ciliares. Além disso, temos, por exemplo, na traqueia dos vertebrados terrestres, quando a gente sente aqui uma coceirinha e tosse, a gente está pigarreando, ou tirando o pigarro, tirando substâncias indesejadas dentro da nossa traqueia. Então, tem cílios que fazem uma movimentação, tiram essas substâncias baseadas em muco também, deslizamento muco ciliar. Tiram substâncias indesejadas de dentro do nosso trato respiratório aqui. Além disso, nas tubas uterinas das fêmeas e dos mamíferos também acontece isso. O óvulo é carregado do ovário até o útero através de batimentos, o deslizamento muco ciliar. Então, tem cílios e muco que vão carregando e vai fazendo o transporte desse óvulo. São alguns exemplos de movimentação dentro do corpo ou movimentação do organismo baseado em cílios, são baseados em organelas celulares. Então, pensando em tudo isso, tudo isso são bichos pequenos, organismos simples. Além disso, lógico, quando a gente pensa em organismos um pouquinho maiores, organelas não têm condições de carregar ou de movimentar uma parte do corpo grande e pesado. Para isso, então, aparecem algumas especializações. Então, assim como acontece na alimentação, na respiração, os primeiros bichos fazem tudo baseado na célula e depois, de acordo com o que os bichos vão crescendo, vão se tornando mais complexos, vão aparecendo estruturas especializadas. Antes ainda de falar das células musculares, que são especializadas em movimentação, existem alguns grupos que ainda não têm células musculares. Lembrando que o músculo é derivado da mesoderme. Então, só quem vai ter musculatura propriamente dito, células musculares propriamente dito, é quem tem mesoderme. Então, seriam os animais bilaterais. Quando aparece o terceiro folheto embrionário, aparece a cefalização. Então, coisas que a gente viu também lá na nossa zoologia 1. Então, organismos que não são bilaterais, pensando aí, por exemplo, o ósculo dos poríferos. Os poríferos têm as aberturas pequenininhas, os poros, e tem uma abertura maior em cima, por onde a água sai. Esse ósculo pode ser fechado, o mais fechado, o mais aberto. E tem células que fazem alguma coisa parecida com contração. São células que já têm um conjunto maior daquelas proteínas do citoesqueleto, então chamada de actino e miosina, e que fazem um pouco de contração. Ainda não são uma célula muscular muito especializada, mas elas têm uma condição de contrair aí um pouquinho, pelo menos. E em quinidários, então também aparece esse tipo de célula. Nos tentáculos, ao redor da boca e dos quinidários, aparecem então algumas células que fazem contração, mas ainda não é uma célula muscular. Então, é uma célula que já tem uma proporção maior de actino e miosina, ordenadas em um mesmo sentido, esse citoesqueleto ordenado em um sentido, e elas acabam fazendo aí aquilo que a gente chama de contração, embora ainda não seja uma célula muscular especializada. Aí agora sim, entrando nos animais bilaterais, aqueles que têm o terceiro folheto embrionário, então vamos ter aí as células musculares. Aí aparece então o músculo, a célula muscular propriamente dito. Essas células precisam de um estímulo, geralmente um estímulo nervoso, precisam também dos íons de cálcio, precisam de ATP, então precisam de energia, e vai acontecer o deslizamento aí entre os filamentos de actino e miosina, e vão poder fazer aí as contrações. Se a gente observar aqui na figura, um exemplo clássico de um esqueletinho, aqui como se fosse o braço, então um esqueleto rígido, um ossinho, um outro ossinho aqui, uma musculatura, um músculo, e esse músculo contrai, e essa alavanca aqui acaba se movimentando. Então, músculos podem agir ou não sobre esqueletos, esses esqueletos podem ser rígidos ou hidrostáticos. Tirando o músculo, sacando o músculo e fazendo uma ampliação dele, a gente vai enxergar fibras musculares. Então, o interessante é que os músculos costumam ter forma de fuso, as fibras musculares costumam ter forma de fuso, e as células musculares costumam ter forma de fuso também. Parece que tudo começa lá com a célula, as células aglomeram-se e formam fibras em forma de fuso, as fibras se aglomeram e formam músculos em forma de fuso. Observando na nossa figura aqui, agora ampliando uma célula, a gente vai ver um conjunto de fibrilas, que a gente vai chamar aqui de sarcômero. Sarcômero, então, é a divisão do músculo. Então, aqui, as barrinhas azuis são as fibrilas e as vermelhas também. Então, as azuis, quando ocorre a contração de cada um desses sarcômeros, utiliza-se a energia e esses sarcômeros vão encurtar. As fibrilas azuis vão correr aqui por sobre as vermelhas. Isso vai encurtar a célula, que acaba encurtando. Um conjunto de células encurtadas acaba encurtando, então, uma fibra muscular, que, por sua vez, acaba encurtando o músculo e que vai estar agindo ou não sobre um esqueleto. Mas vai gerar um movimento, vai gerar uma movimentação em alguma parte do corpo do animal. E, dependendo da parte, se for membros ou nadadeiras, por exemplo, ou asas, vão acabar gerando também o deslocamento. Muito comum nos animais já bilaterais, então, pensando em bichos que têm o terceiro folheto embrionário, a gente ter musculaturas, uma faixa, uma camada de musculatura circular ao redor do bicho. Então, pensando em organismos vermiformes, você tem uma camada de músculos circulares. Eles contraem, eles diminuem a espessura do animal. Então, eles vão diminuir a espessura do animal. Vão fechar, por exemplo, esfíncteres, vão fechar aberturas. Existe também o caso de jato-propulsão, no caso das lulas, as salpas, que vão usar músculos circulares para jogar água para fora e se propulsionar para frente. Existe também musculaturas longitudinais, ou seja, vão estar ao longo do corpo do bicho e que vão fazer o encurtamento do corpo desse animal. Se tiver, então, um esqueleto hidrostático, puxar um lado só, ele vai acabar gerando também movimentação desses bichos. Então, esses seriam os primeiros tipos de musculaturas, circulares e longitudinais em organismos vermiformes. Depois, de acordo com o que vão aparecendo outras estruturas, como, por exemplo, membros, apêndices articulados, coisas do gênero, essa musculatura vai se tornando um pouco mais especializada e vai poder ou não estar associadas a esqueleto. Então, num organismo, por exemplo, que tem musculatura e não tem esqueleto de tipo algum, seriam, por exemplo, platiomintes. Ele dobra o corpo, deixa um pouco mais curto, um pouco mais longo, puxa um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, levanta uma ponta, levanta outra ponta, mas são músculos, são movimentações um pouco limitadas. Lembrando que platiomintes fazem deslizamento mucociliar. Depois, quando aparecem aí as cavidades corpóreas, sejam elas aí blastocelomas ou celomas verdadeiros, eles passam a funcionar como esqueletos hidráulicos, ou esqueletos hidrostáticos, que a gente chamava lá na Zoologia 1. Então, ele é um tubo preenchido por um líquido. Então, se eu tenho um tubo preenchido por um líquido, eu aperto ele em uma extremidade, músculos circulares, por exemplo, ele tende a espichar na outra extremidade, como se fosse uma bexiga cheia de água. Se aperta de um lado, ela estufa do outro. Se aperta do outro, ela estufa do um. Ela estica para frente, estica para trás. Existem vários movimentos. Isso pensando em músculos circulares. Se a gente pensar em músculos longitudinais, também acontece a mesma coisa. Se você tem esse esqueleto hidrostático dentro de um organismo vermiforme, você puxa algumas fibras do lado direito, se ele tem um esqueleto hidrostático, ele não vai encurtar. Ele vai dobrar e não encurtar o corpo, porque o esqueleto não deixa ele encurtar propriamente dito. A não ser que ele puxe as fibras todas, de todo ao redor do corpo do bicho, ele puxa e sim o bicho pode encurtar. Mas se ele puxar só de um lado, a tendência é o bicho entortar ou dobrar o seu corpo para aquele lado. Se ele puxa as fibras do outro, o corpo tende a dobrar para o outro lado. Então, pensando em esqueletos hidráulicos, comum nos vermiformes, muito comum em quinidários também, nós temos, embora não tenhamos músculos, existe um esqueleto hidráulico, existe a cavidade gastrovascular que está cheia d'água e existe a mesogleia, que acaba dando forma ao corpo do animal. Mas anelídeos, moluscos, nematoda, os blastocelomados em geral, todos eles têm esqueleto hidráulico. Pensando também, por exemplo, nas aranhas, o movimento de extensão das pernas é por bombeamento hidráulico, embora elas tenham um exoesqueleto rígido, uma das partes do movimento dela é feita por esqueleto hidráulico. O estender das asas de um inseto também é baseado no preenchimento de canaizinhos. Então, também existe um esqueleto hidráulico nesse sentido. E também, lógico, nós temos aquilo que a gente conhece mais claramente como esqueleto, que são os esqueletos rígidos, os esqueletos duros. E esses podem ser de duas formas, de acordo com o que a gente já viu nas zoologias. Então, nós temos os exoesqueletos, que são aqueles esqueletos externos, o exemplo mais famoso, comum, e que logo vem na nossa cabeça, são os artrópodos. Uma das características principais dos artrópodos é justamente a presença de um exoesqueleto, um esqueleto externo, que blinda o corpo do animal. E por isso, a musculatura trabalha por dentro desse esqueleto, uma vez que a parte externa do corpo deles é esse exoesqueleto. Outro bicho que a gente não costuma chamar de exoesqueleto, mas tem um esqueleto externo, muitas vezes são os moluscos. Por exemplo, a poliplacófora ou bivalve, que tem mais de uma peça de concha. A concha é um esqueleto e está externo, está fora do corpo do bicho. Então, embora a gente não chame de exoesqueleto, ela acaba funcionando como se fosse. Então, a musculatura trabalha por dentro desse exoesqueleto, dessas conchas, fazendo movimentação desses bichos. E, claro, o mais conhecido nosso, pensando que nós somos vertebrados, são os endoesqueletos, os esqueletos internos. E, daí, a musculatura trabalha por fora desses esqueletos internos. Ainda pensando, agora já pensando em uma especificação de organismos vertebrados, vamos puxar algumas coisas aí da anatomia humana. Dentro de animais vertebrados, a gente tem três tipos de células musculares, ou três tipos de músculos diferentes. Só relembrando, então, a gente tem um músculo estriado esquelético, que está associado, como o próprio nome já diz, ao esqueleto, e a movimentações esqueléticas, a movimentação, a locomoção do animal. Existe um músculo estriado cardíaco, associado, como o próprio nome já diz também, ao coração e aos vasos. Existe um músculo liso, um músculo que não é estriado, que vão estar principalmente em vísceras, na bexiga, por exemplo, e no trato digestivo, faz, então, os movimentos peristálticos, carrega o alimento. Recapitulando, então, o músculo estriado esquelético, ele, de maneira geral, é voluntário, a gente comanda ele de acordo com a nossa vontade. É claro que alguns tremores, algumas coisas podem ser involuntárias, mas, de maneira geral, essa movimentação é voluntária. Já o movimento, o músculo estriado cardíaco, tende a ser involuntário, de maneira geral, a gente não consegue controlar isso, embora, diga-se, alguns casos de pessoas que têm um domínio muito grande do corpo, alguns faquires, algumas pessoas, através de concentração, respiração, conseguem baixar os seus batimentos, baixar um pouco o metabolismo, mas é uma coisa também exceção, principalmente o coração, a gente não tem muito controle sobre ele, ele é involuntário. E a musculatura lisa tende a ser involuntária, então, a gente tem os músculos que carregam, fazem o peristaltismo, carregam o alimento por dentro do trato digestivo, a gente costuma não comandar ele, mas a bexiga, por exemplo, ela é voluntária, a gente consegue apertar ou relaxar ela de acordo com a nossa vontade. Então, de maneira geral, é a favor da nossa vontade, a gente tem ela voluntária, mas o trato digestivo não, embora a parte final, a parte do reto, a gente consegue controlar também, de maneira geral, a maior parte do tempo, a gente consegue controlar isso. Então, era isso dessa parte. Tchau. 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 Tchau.